MÚSICA Afasta de mim o barulho dos teus cânticos Porque não ouvirei a melodia dos teus instrumentos Antes, corra a justiça como um rio E o juízo como um ribeiro impetuoso Porque misericórdia quero E não sacrifício E conhecimento de Deus mais do que holocaustos Porque são chegadas as mudas do cordeiro Cuja esposa a si mesma já se ataviou Pois foi lidado e vestisse de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo São os áudios de justiça dos santos Justiça e juízo são a base do teu trono Misericórdia e verdade vão adiante de ti Se abrires a tua alma ao faminto E fartares a alma aflita Então a tua luz nascerá nas trevas E a tua escuridão será como meio de ele O Senhor te guiará continuamente Fartará tua alma até em lugares árvores E fortificará os teus ossos E serás como um jardim regado E como um manancial cujas águas jamais faltam Levanta e resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Nasce sobre ti E a glória do Senhor